Muito que bem! Ontem, quarta-feira, eu abri o quadro Boatão do Dia, novo quadro aqui do Vinte Santos, falando o seguinte, acho que não vai ter esse quadro todo dia, não é possível que tenha boato todo dia. Hoje é o segundo dia do quadro e já tem boatão de novo, com perspectivas fortes de que amanhã a gente volte. Não garanto, mas hoje tem e o boato desta quinta-feira é Nicão! Então, vamos apurar, vamos comentar, vamos analisar e, no final, decretar. O boato pode ser verdade? O boato a gente ainda não sabe? Ou o boato é mentira? Vamos descobrir neste vídeo. Muito bem, Nicão. Nicão foi relacionado ao Santos, daqui a pouco a gente conta onde? Nas redes sociais, no mundo da internet. Mas a gente começa este quadro Boatão do Dia, fazendo uma análise da situação do jogador. Bom, primeiro é, de fato, um fim de contrato com o Atlético Paranaense. O contrato do Nicão acaba ao final de 2021, ou seja, acabando o brasileiro daqui oito dias, né? Dia primeiro, nove, isso. O Nicão está livre no mercado. A grande questão é que eu acho um pouco complicado que ele negocie neste momento, por quê? Mesmo com o Atlético tendo sido campeão na Sul-Americana e estando na Libertadores no ano que vem, consequentemente, vale a vaga, ainda briga contra o rebaixamento. O Atlético tem poucos pontos, são 42 pontos e o Bahia, primeiro time dentro da zona, tem 40. Uma derrotinha e uma vitória do Bahia, o Atlético está na zona, até porque o Juventude ganhou do Bragantino e passou o Atlético, que tem um confronto direto contra o Cuiabá, como sua próxima partida, se eu não estou enganado. Então, pode não só afundar mais, como ver mais um adversário direto abrir vantagem. Jogando o Paraná, claro, né? Eu acho. Mas, enfim, pode acontecer, a gente nunca sabe. Então, o Atlético está numa situação um pouco complexa, complicada, ainda neste fim de brasileiro. Então, eu acho, realmente, que as negociações mais sérias devem esperar o fim do campeonato. O Nicão que fez o gol do título da Sul-Americana, um belo gol, lá no centenário de Montevideo, contra o Bragantino, que eu acabo de citar. Pois bem, mas digamos que o Atlético não estivesse correndo esse risco ainda e o Nicão já estivesse mais à vontade para negociar. Primeiro que o Atlético já deixou claro que quer renovar, só precisa negociar valores que eles consigam pagar. O Nicão não deixou tão claro assim que quer ficar. Então, boatos vão surgir e, fatalmente, o Santos estar envolvido, como está neste momento. Antes de falar do boato em si, vamos analisar. O Nicão seria uma boa ideia para o Santos? Quais são as consequências caso o Nicão venha ao Santos? Bom, uma boa, eu acho que sim. Honestamente, puro achismo, opinião mesmo, eu acho que sim. É um jogador, para um nível de Série A, bastante digno. A gente pode até falar, mas é titular de um time que está brigando contra o rebaixamento. Mas é porque o Atlético realmente teve altos e baixos. O Atlético realmente focou em determinados momentos na Sul-Americana e ganhou. Aliás, está na final da Copa do Brasil, né? A temporada do Atlético não acaba assim que o brasileiro acabar. Então, não são só oito dias. Tem as finais da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, né? Então, o Nicão ainda tem mais uns dias de jogador mesmo do Atlético. Eu tinha esquecido disso, sorte que eu lembrei. Então, provavelmente, alguém já mandou nos comentários, mas, enfim, lembrei há tempo. Então, assim, o Atlético teve foco em outras competições e no brasileiro falhou. Não acho que o Nicão seja aquele tipo, o cara, ah, mas é titular de time embaixado, até ruim. Acho que não. Não é craque, mas, por uma realidade do Santos, não estou nem falando financeira, né? É financeira e técnica. Eu acho que se encaixaria. Titular absoluto? Aí eu já não sei. Eu sou um defensor de que Ângelo é uma peça muito importante. Tem outros meninos para ser retestados. Estou falando de mais jogadores abertos no ataque. E a gente não sabe se o Marinho vai ficar. Se o Marinho ficar, eu não mudaria, eu não sairia de Marinho e Ângelo. Tem o Lucas Braga ainda. Enfim, opções. Mas, consequência, uma consequência do Nicão chegar pode ser uma facilidade, uma abertura maior do Santos, que já se declarou aberto a isso, em vender o Marinho. Isso pode acontecer de fato. Eu só não quero que o Nicão ou qualquer outro atacante que venha tire espaço do Ângelo, dos meninos, porque seria muito injusto. Inclusive, se você não viu, na última terça-feira à noite, teve um vídeo sobre a possível negociação do Santos com o William Bigode. E aí não é boato a negociação de fato. Muito bem. Números do Nicão aqui para a gente analisar a relação dele e dos jogadores do Santos. Comparar. Obrigado ao Isnar e ao Henrique, dois membros do canal, que me mandaram. Vamos lá. Ele atuou mais minutos, a comparação que mandaram é com o Marinho, com o Marcos Guilherme e com o Lucas Braga. Três pontas do Santos, que jogaram mais tempo. O Ângelo jogou poucos minutos, então não valia muito. Vamos lá. Tem mais gols do que todos. Ele fez 12 na temporada. 11 do Marinho, 7 do Marcos, 8 do Lucas Braga. Fica menos impedido do que Marinho e Lucas Braga. Eu acho uma comparação interessante. A gente precisa de jogadores que se posicionem bem no ataque. Passes. Passes é uma coisa interessante. Média de 39 por jogo na temporada. Até aqui a temporada não acabou, lembrando. Contra 27 do Marinho, 29 do Marcos Guilherme e 23 do Lucas Braga. Um jogador que também participa da armação do Atlético. Isso é um fato. Pode ser útil. Um cara com um bom passe no ataque é algo importante. A gente acabou de vir de uma análise de Ângelo Pirani, Marcos Leonardo triangulando. Um cara que tem essa capacidade é muito importante. Bom número de passes do Nicão. que também tem uma boa precisão. 83%. Nessa comparação, isso aperte para o Marcos Guilherme, que tem 89, mas dando menos passes. Ele está acima do Marinho e está acima do Lucas Braga. 83% é uma boa porcentagem de precisão. Outro número interessante de passes. Passes, os passes-chave, passes que decidem jogadas, 0,94 por jogo, Marinho, 0,65, Marcos, 0,23, Lucas, 0,66. O Nicão dá mais passes-chave, passes que decidem jogadas, do que os atacantes do Santos que a gente está comparando. Ele dá mais cruzamento também, aí eu já estou um pouco incomodado. Mas aí depende também da tática do time. Se fosse só com o técnico anterior, os jogadores do Santos provavelmente estariam com esse número elevado, com o Carelli e todo mundo cruza menos. Mas a precisão dele é boa. Esse número é interessante. 43% de precisão. O Marinho, 19, o Marcos Guilherme, 26 e o Lucas, 25%. Ele tem quase o dobro de todos os atacantes do Santos. Curioso esse número. Em desarmes, no campo do adversário, pressão, 0,91 por jogo, Marinho, 0,65, MG, 0,44, Lucas Braga, 0,63. Ele tem pelo menos 0,30 a mais do que todos os atacantes do Santos. Eu estou quase aqui a favor. Esquece o Boatos, vamos contratar. Eu estou só brincando. Também mais desarmes. Uau, no geral. Nossa, interceptações por jogo. 3,1. Marinho, 1,9, MG, 1,3, Lucas, 1,85. Isso que o Lucas marca, não é uma crítica ao Lucas, mas é uma valorização dos 3,1 por jogo do Nicão na temporada de interceptações. Nossa, eu estou me apaixonando aqui. Bola aérea, porcentagem de disputas ganhas. Nicão, 49%. Mário, 23, MG, 23, Lucas, 36. Quase metade das bolas aéreas ele vence. Meu Deus, gente, o Santos tem que contratar. Já estou convencido. Enfim, passos precisos. 33 de média por jogo contra 20, 26 e 19. Mário, MG, 19 e Lucas Braga. Rapaz. Rapaz. Ele basicamente é... Aí tem finalizações que ele perde para o Marinho. Ele chuta menos que o Marinho. Chuta na direção do gol mais que o Marinho, mais menos que o MG e o Lucas, mas de 47 que eles estão empatados a 40 do Nicão. E é isso. Olha, ótimos números, hein? Ótimos números do Nicão. Mas é boato. E da onde veio o boato? Aqui a ideia é a gente apurar da onde veio o boato e apurar as chances dele ser real. Bom, a partir desse momento eu vou tentar colocar edição aqui. Se eu errar é porque eu estou apontando para mim mesmo. Se aparecer edição é porque eu acertei a edição. O boato surgiu deste tweet do Davi, ou David, desculpa, eu realmente não sei, Shinaglia. Quem é o Davi Shinaglia, segundo ele mesmo? A gente entra no perfil dele e mostra. Ele se descreve... Opa, cliquei na parte errada, é uma tradição aqui no canal. Ele se descreve como radialista, locutor esportivo, blogueiro e repórter nas redes sociais. Ok, então trabalha com futebol. E ele escreveu o seguinte, a gente lê. Empresário de Nicão foi visto no famoso café do Gonzaga em Santos, o que levou muitos a afirmarem que Nicão estaria por acertar com o Santos. Então o boato, na verdade, surgiu de que o empresário teria sido visto em Santos num café. Tá, não tenho nada contra o Davi, repito, eu não conheço. Pelo amor de Deus, estou duvidando de nada, estou dando crédito. Estou dando crédito, colocando na tela e dando crédito. Aí a gente começa por ação com o seguinte, procuramos se existem notícias sobre Nicão no Santos e possibilidades. Coloco aqui na tela, talvez essa aqui, porque essa é um pouco maior, uma edição maravilhosa, da Gazeta Esportiva. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Existe uma notícia sobre Nicão do dia 3 de outubro. Santos monitora Nicão, mas teme concorrência. A Gazeta escreveu o seguinte, o Santos iniciou conversa sobre planejamento para 2022 e estuda oferecer um projeto esportivo a Nicão. Ainda na época tinha o risco de abaixamento, agora já nem tem. É matéria de 3 de outubro, lembra? O Nicão passou pela base. O meio atacante tem contrato até dezembro e já recebeu sondagens de equipes como Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Ou seja, o Santos teria uma grande concorrência. Mas, de fato, monitora. Beleza, em outubro monitorava e em novembro, no finalzinho de novembro, surge, porque esse tweet foi no dia 30, hoje dia 2, surgiu de ter visto o empresário no café. Quando você lê esse tweet, empresário de Nicão visto no famoso café do Gonzaga, você faz duas perguntas. Aliás, três. Um, quem viu? Ah, eu já não sei, isso eu não tenho como apurar de fato. Dois. Quem é o empresário do Nicão? Quem é que foi visto? Alguém vai ter a resposta certa. O problema é que no Google, aqui onde eu posso procurar, eu achei várias respostas. Neste ano, no começo do ano, eu achei o nome de um italiano, Alessio alguma coisa que eu perdi, desculpa Alessio. Depois, numa matéria do Goal, o famoso go.com.br, fala que o empresário é o Paulo Pitombeira. E numa matéria do Antenados no Futebol, que fala sobre o futebol lá paranaense, diz que o empresário se chama Eduardo Madeira. Ou eles trabalham na mesma empresa, ou o Nicão trocou de empresários, ou é um pool de empresários, ou alguém errou. Eu preciso saber e eu não sei quem é o empresário do Nicão. Todas, mais ou menos, da mesma época, desse ano, qual desses empresários foi visto? Fica essa questão. E ele foi visto no famoso Café do Gonzaga. Qual é o famoso Café do Gonzaga? Eu procurei aqui no Google, joguei no Maps, joguei nos perfis de bares, cafés, restaurantes de Santos. Eu não achei um lugar chamado Café do Gonzaga, mas eu achei um Gonzaga Café. E achei um Café Gonzaga. Fica na Anacosta, uma avenida de Santos. Será que foi lá? Pode ter sido. Então, a gente surge para questionar qual é o café. Pode ter sido qualquer um desses. Então, é daí que veio o boato. Mas antes de confirmar se é possível, verdade ou mentira, tem uma historinha. Eu nem ia fazer esse boato, porque eu acho um pouco engraçado. Ah, viram um empresário num café, num restaurante, enfim. O problema é que eu já presenciei uma história dessa e foi verdade. Quando o Molina saiu do Santos, se eu não me engano, em 2009, um amigo meu da época mandou uma mensagem para mim. Acabei de ver o Molina negociando, enfim, num restaurante. A mensagem faz 12 anos, eu não lembro qual era a mensagem exatamente. O Molina e dirigentes do Santos negociando com pessoas coreanas. O Molina foi para a Coreia. Até abro a carreira do Molina para ter certeza que foi o primeiro clube que ele foi logo depois do Santos. Maurício Molina, carreira. Abro a página. E ele foi do Santos para o glorioso... Cadê? Cadê o nome do time? Seong Nam. Ele foi para o Seong Nam, da Coreia. É exatamente isso, 2009, 2010. Então, de fato, alguém próximo a mim flagrou o Molina conversando com coreanos, ou o empresário do Molina conversando com coreanos, não lembro bem agora. E ele foi para a Coreia. Então, histórias assim existem. Eu só queria contar essa história para vocês, eu adoro. Então, eu decreto o quê? Esse boato é passível de ser aceito. Porque o Santos fez, pelo menos, o monitoramento da situação do Ricão. Se ele foi visto ou não lá, o empresário no caso, qual empresário, não sei. É outra história. Mas é um boato que surge de um monitoramento do Santos. Então, o que o Vini Santos vai fazer? Ficar de olho, que é o que a gente sempre faz. Segundo botão do dia, algo me diz que amanhã eu volto com esse quadro. Se não, eu volto à noite com notícias, na outra noite com notícias. Fiquem sempre de olho. Beijos.